A nossa equipe de reportagem do programa Conectados na TV foi acionada pela senhora Glaucia, ela que é moradora aqui da Travessa 7 de Setembro, esquina com a Avenida Benedito Monteiro. Segundo ela, no último sábado pela manhã, a mesma bateu seu carro aqui na Avenida Benedito Monteiro nessas madeiras que a Defesa Civil colocou aqui para as pessoas passarem na época da enchente. Mas na verdade a enchente já está praticamente, já foi embora. E segundo ela, teve muito prejuízo, melhor dizendo, com o seu carro. E ela está revoltada. Eu estou triste com a minha cidade porque é um abandono total. Eu que tive que limpar o esgoto do meu hotel todinho, tirei 15 carrinhos de lama podre daqui, podre, porque aqui é cheio de urubu e lama podre. E no último sábado eu saí para ir na padaria com o meu carro. Não tinha como eu ver, porque estava só uma neblina total, total. Muita neblina, não tinha como ver nada. Estava sem visão. E dei com o meu carro em cima de um monte de toco que a Prefeitura deixou no meio da rua. Entendeu? Acabou. Eu me machuquei por dentro só. Não tive nenhuma ranhão, graças a Deus, porque Deus teve misericórdia de mim, mas era para mim estar morta hoje. Porque a Prefeitura simplesmente, a água já desceu faz muito tempo, pode olhar aqui na Rua da Frente, há muito tempo já foi embora a água e as pontes continuaram no meio da rua. Continua ainda, que hoje eu tirei fotos lá, ainda continua lá perto do mercado, já não tem mais água lá. E continuam as pontes no meio da rua. Os moradores que estão arredando as pontes, colocando para a lateral para o carro trafegar. Aí eu dei, e quase que me acabo lá, quase que morro lá. Por quê? Por causa da incompetência dos representantes dessa cidade, que infelizmente não estou fazendo nada por ela. Nossa cidade está um buraco só. As ruas, hoje eu tirei foto, buraco, lixo, urubu, tudo aqui no meio da rua. A gente percebe também que o esgoto em frente ao seu estabelecimento é a céu aberto, né? A céu aberto. Não tem esgoto na cidade, na verdade, não tem esgoto, é céu aberto. Urubu e rato fica atravessando aqui no meio da rua. É uma podridão total. Com relação ao prejuízo do seu veículo? Prejuízo, vou ter uns 5 mil reais de prejuízo, porque acabou com o meu carro. Eu tive sorte de estar viva e estar falando aqui. Só que agora eu vou começar a cobrar, porque eu como cidadão eu tenho o direito de cobrar. Porque eu coloquei também. Eu votei na mudança. Eu votei, infelizmente eu votei na mudança, eu não estou vendo mudança nenhuma. Como é que está essa fé na mudança? Não tem fé nenhuma. Pelo jeito que está, ontem eu postei na rede social. Postei. Hoje eu postei de novo as fotos. Continua lá as pontes. Continua, só tirava a fé na minha casa. E os pau onde eu bati. Mas continua do mesmo jeito. Se falava que moradores foi que lhe ajudaram e começaram a tirar as madeiras. Moradores que tiraram as pontes daqui da frente, colocaram para a lateral. Assim como está ali na frente dos trevessementos do Józão, lá ainda continua lá na lateral. Porque eles tiraram do meio da rua. Para o carro, o carro tem que trafegar aqui. A gente já tem uma dificuldade aqui, que a gente mora na beira do Rio, com a água. Entendeu? Aí vai secando, é para a prefeitura ir limpando. Mas não está acontecendo isso. Não está. Quem está ali, somos nós mesmos que estamos limpando aqui. É um descaso total. Eu nunca vi. E a buraqueira? Está demais, mano. A gente anda, pega o carro da gente, anda. É só buraco. Um buraco só. A cidade. Do começo ao fim. A iluminação pública. Eu fui ano passado na prefeitura, na época do Flávio Marreiro. Eu emiti requerimentos solicitando uma lâmpada para o porte. Eu emiti requerimento. Entendeu? Eu mostrei minha conta de luz, que eu pago 300 reais. Na época do ex-prefeito. Na época do ex-prefeito. Eu emiti requerimento. Entendeu? E esse ano eu fui lá de novo, duas vezes. Falei, foi com os advogados de lá. Entendeu? Da prefeitura. Isso não é possível, cara. Eu pago 300 reais de iluminação pública. E esses 300 reais, não dá de comprar uma lâmpada para colocar no posto na frente de casa? 300 reais. 300 reais eu pago de iluminação pública. Eu levei a conta de luz. Está aqui, olha. Quanto eu pago de iluminação pública? Não dá de comprar uma lâmpada? Isso é revoltante. Eu estou revoltada. Se for somar em um ano, hein? Nossa, dá muito, né? Dá muito. Aí, por muito eu insisti, por muito ir lá, vieram colocar. Mês passado vieram colocar a lâmpada aqui. Por muita insistência, por muito está indo lá. Mas bem na esquina está queimado, está quebrado o refletor. Na esquina também. Mas a frente de casa, onde eu fui reclamar que colocaram, porque eu fui lá e insisti demais nisso daí. Eu estou revoltada com isso. Estou revoltada demais, sinceramente. Qual o recado que a senhora passa aí para as autoridades competentes do nosso município, em especial para o prefeito Juraci? Que trabalhe. Que trabalhe. Porque eu não estou vendo trabalho nenhum. Eu postei no Facebook o descaso, o que está acontecendo tudo. Aí uma moça comentou lá. Faz cinco meses só que ele está no poder. Como é que você quer que ele ajeite uma cidade? Eu disse assim, faz cinco meses. Eu limpei o esgoto da minha casa, tirei lá uma podre. Tirei 15 carrinhos de mão de lá uma podre da frente da minha casa. 15 carrinhos de madrugada eu me acordei e fui limpar. Quer dizer que a moça falou que cinco meses ele não dá conta de limpar a casa. Quer dizer que cinco meses ele ainda não faturou para comprar material para os gaios e trabalhar? Ainda não deu de faturar? Se não tiver dano, mano, passa aqui no hotel que eu contribuo. Contribuo para a limpeza, para limpar a frente da minha casa. Se precisar de um carrinho de mão, se precisar de uma enxada, se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui para ajudar. No carnaval aqui, eles vieram aqui, estavam tapando só os buracos da rua da frente. Eu peguei e falei com o rapaz, tampa esse buraco daqui da 7 de setembro, que olha só. A rua é estreita, olha o buraco como é que está. Depois vocês filmam lá para vocês verem lá. Aqui é arriscado, arriscado um caminhão virar para o outro lado e ter gente do outro lado e matar alguém. Isso é muito arriscado. Aí se não tem material, tá, peguei e coloquei lá na esquina, está aqui, olha. Cimento, areia, cesta, tudo aqui. Pode ajeitar o buraco lá. A campanha promete tudo, mas na hora de fazer é que é o negócio. Estou revoltada, só que eu tenho culpa, você tem culpa, porque nós temos o direito de cobrar. E ninguém cobra, ninguém está cobrando, só que eu vou cobrar. Eu, a partir de hoje, estou cobrando, entendeu? Porque eu me salvei, eu me livrei, porque eu poderia ter morrido lá, entendeu? Mas a partir de hoje eu vou cobrar, vou cobrar meus direitos, tá? E a população tem que cobrar, a população tem que ver e tem que cobrar, porque na hora da campanha é uma promessa, é isso, é aquilo. E na hora de fazer, na hora de estar lá, cadê? Não acontece nada? É revoltante isso, é revoltante.